Música 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 Mola, ele está Dacan Pano. Mola, ele está Dacan Pano. Meu bravo é mano, você vai com ela, você não pode para os Samantha? Minera! Eu quero que nós saibamos. Música Música Essa é ela, será um dia quer dizer que 라� que a experiência de raiva onde ela nãoEDa umainha How essa deluna do ano, que ela era aquela edge Se você reverra na tua casa como é no pelo pes makeser Ela quer quer mudar plaça agora como é o perforado A nerdata com você sem modifica vai poder Ele olha a minha ver gonna tracar agora como é assim A gente tem a vontade de quem está falando Nós não mais não fazemos Não sou orçam Eu já não vou falar Eu 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 não vou falar Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho.